Oi, oi, eu sou a Ana Caniello, participei da terceira turma de mentoria do Clemente Magalhães e eu vim aqui falar um pouquinho sobre como foi essa experiência para mim, já posso adiantar que foi incrível, o Clem é uma pessoa maravilhosa, é um mentor maravilhoso, alguém que eu admiro muito, então fiquei muito grata de ter essa oportunidade de participar. Eu queria destacar alguns pontos aqui da mentoria que fizeram ela ser super especial para mim. O primeiro é a visão que eu passei a ter do meu sonho, uma visão muito mais business, muito mais possível, muito mais empreendedora, muito mais técnica e eu posso dizer que eu saio da mentoria com muito mais gás para correr atrás de tudo isso. Outro ponto muito importante é o networking que a gente consegue fazer ali dentro, além das conexões com os próprios mentorados, que já é super enriquecedora. O Clem traz vários convidados que talvez eu nunca tivesse chance de conhecer se não fosse ali, então eu posso dizer que a mentoria foi essencial para a minha vida, para a minha carreira. Agradeço demais Clem e todos os envolvidos aí. Se você está interessado a participar, eu super recomendo, você vai amar. E é isso, muito obrigada.